Corre direito velho, não pode ir lá Olá pessoal, hoje estou aqui para... É... Responder... Aaaaaah, é a melhor coisa do mundo É... Responder a primeira pergunta Do canal Lara Marcele Responder a primeira pergunta De todo mundo A primeira pergunta, eu estou muito feliz Foi a primeira pergunta que me fizeram Então vamos lá Ah, é uma pergunta É pergunta da Kerline Mendes Caramba pessoal Ah, um beijo Kerline E... Hoje eu estou aqui Para responder a pergunta dela Como botar vídeos no Youtube Primeiro de tudo Você precisa de fazer o vídeo no celular Ou tablet, sei lá Depois, o que você vai fazer Vai pegar E... Vai colocar Vai... Ai, vai passar para o computador Passou para o computador Beleza Ai, no cantinho Vai estar escrito carregar Você vai apertando esse carregar Ai, vai ter uma setinha para cima Acho que vai estar uma setinha para cima No meu computador tem Uma setinha para cima Vai clicar lá e você vai escolher Tipo... Algum review que você fez E passou para o computador Vai escolher E... Depois vai colocar título Descrição E tal Depois vai colocar para publicar Daqui mais ou menos uns Dois minutos Ou três Não sei direito Ele já está no Youtube Ok? Bom gente Outro recadinho Um recado Um É... Eu vou... O meu canal tem de tudo um pouco É... Tem um... Alguns vídeos de review Alguns vídeos de tags Alguns... Vídeos de vlogs E tal E eu decidi fazer novelinhas da Barbie Mas não vai sair Talvez nesse mês Porque o meu tablet estragou Eu não posso fazer novelas Com essa câmera ruim, né? Porque você já me vê ruim Então Eu não vou fazer Vai passar tipo mais ou menos Maio todo E... Não vai ter novelinha da Barbie Eu vou parar de publicar vídeos Em maio agora Porque eu só Não vou gravar mais na Webcom Eu vou gravar Só no meu tablet agora Então Esse foi o último vídeo Na webcam Não vai ter mais vídeos na webcam Só no meu tablet Mas É a novelinha da Barbie Vai ser só Talvez em junho Ok? Então gente Foi isso Beijo Se inscreva no canal Clica em gostei Não se esqueça de clicar em gostei Beijinhos Tchau, tchau Foi Tchau 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 Tchau